Olá pra você, é hora de mais um vídeo bombástico, não é garoto? Exatamente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, hein? Caso aí você não tenha ainda clicado no likezinho, já vai deixando o dedo no like aí e se não for inscrito no nosso canal também se inscreva agora, hein? Estãozinho vermelho aparecendo aí embaixo, ativa as notificações porque aqui a gente te atualiza de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão. E Deus tá vendo, né? É o que mais importa. Bom, se Deus tá vendo, ele também deve estar preocupado com a situação da apresentadora Patrícia Poeta. Desde que ela assumiu o encontro, vocês sabem que completou um mês outro dia, né? A coisa não tá muito fácil pra ela, mas nesse vídeo bombástico a gente vai te contar qual que é a solução. A Globo pode ter a solução bem embaixo dos olhos dela pra tentar salvar as manhãs e dar fim às constantes críticas contra a Patrícia Poeta e também sobre o novo encontro. Neste vídeo bombástico, quais são as duas novas apresentadoras pro encontro, o que que a Patrícia Poeta herdou como maldição e o que que tá acontecendo nos bastidores de verdade. Deixa like, clica no botão de inscreva-se e deixa o seu comentário desde já contando se você gosta ou não da Patrícia no comando do encontro. Ixi, coitada. Quanto tempo que a Patrícia tá comandando a jossa do encontro? Bom, na última sexta-feira exatamente, a última que passou aqui, a Patrícia estava aí no comando há um mês. Ah, passou rápido, né gente? Passou rápido mesmo. Passou rápido pra você, porque quem tomou a chibata durante o mês foi a Patrícia Poeta. Não teve um único dia de descanso. Durante um mês comandando o encontro, Patrícia Poeta foi questionada várias vezes sobre a forma como conduz o programa. Foi questionada pela falta de espaço pro colega Manuel Soares. Foi questionada pelas perguntas que segundo alguns foram sem noção pra determinados entrevistados. E foram mesmo, gente. E foi questionada e criticada também sobre a euforia de falar e ganhar espaço. Chegando inclusive em alguns momentos a ficar de costas pro coleguinha Manuel Soares. Tem gente que adora ficar de costas pro coleguinha. Bom, e aí meu filho? O que que aconteceu? Neste vídeo bombástico a gente te conta. Primeiro, que estão falando que a Patrícia herdou uma maldição da dona Fernanda Gentil. Ixi, não foi da Fátima não? Não, foi da Fernanda Gentil. E quem vai explicar isso somos nós, sabe por quê? Deixa like, vai clicando aí, deixando seus comentários, porque Fernanda Gentil a gente sabe. Ela tá desaparecida, migrou do esporte pro entretenimento, fez vários programas, mas nada emplacou. Aí, parece que o público nos últimos anos resolveu despejar o ódio, a raiva e a rejeição. Em quem? Em quem? Patrícia Poeta. É, mas essa rejeição antes, pessoal, era aplicada na Fernanda Gentil. É que a Fernanda sumiu. E aí muitas pessoas começaram a brincar na internet que é como se as pessoas estivessem perseguindo e despejando o ódio na Patrícia Poeta porque a dona Fernandoca Gentil já é carta descartada do baralho da Globo. Exatamente. Bom, a Fernanda Gentil teve o Zig Zag Arena cancelado, a última tragédia ali da TV Globo, e desde então não apareceu, não deu mais as caras ali na emissora. Dizem, as más línguas, Aron, que no final do ano ela será convidada a se retirar da emissora, né? Bom... A batata agora sobra pra quem? Pra Patrícia Poeta, né? Que tá aí assando no colo dela. Tá assando. Tá assando, tá assando. Agora, se existe maldição ou não em relação a Patrícia ter pegado uma rejeição da Fernanda, ela também herdou o fato do programa Encontro, que era da Fátima Bernardes, já não ser dos mais amados, né? É verdade. Agora, a solução parece que está bem embaixo dos olhos da Globo e já faz algum tempo que este canal, que conta a sua fofoca, que fala a verdade pra você, já estava cantando essa bola, né? Olha, a Globo hoje tem nas mãos duas apresentadoras. Uma delas é a Maria Beltrão. Ela estreou à frente do programa É de Casa, tem sido elogiada, tem sido vista como uma apresentadora que deveria ser melhor aproveitada além dos sábados da Globo. Muitos dizem que a Globo errou ao colocar Patrícia e não Maria Beltrão no comando do encontro. Mas, Aron, qual que é a outra grande apresentadora? Quem vai contar pra vocês é o meu coleguinha aqui que vai dizer pra vocês. A outra grande apresentadora que a Globo tem, gente, ali, tá passando no corredor e vacilou, é quem? Sandra Nemberg, Aron. Queridíssima pelo público, pela sua humanidade, pela sua simpatia e pelo seu tom de profissionalismo referente ao jornalismo, né? Tudo que o encontro pede, entretenimento, diversão e jornalismo. Carisma e simpatia? Também, né? E a Patrícia, olha só, a Sandra Nemberg tem tudo isso, tanto ela quanto a Maria Beltrão. A Globo tem diante dela, ali nos corredores, a solução para a salvação do encontro. Mas, parece que tá fechando os olhos. E a prova disso é que no final do ano agora, o encontro vai sair de férias numa desculpa esfarrapada, porque os jogos da Copa do Mundo vão ocupar o horário do encontro e também do Mais Você. A Globo nega, mas o que tá sendo ventilado na imprensa é que a emissora vai reformular o encontro às pressas durante um mês, que o programa vai ficar fora do ar. Sim. E, talvez, a Globo poderia utilizar essa oportunidade e também trocar as apresentadoras. Eu acho que seria incrível. Gente, já pensou? A Maria Beltrão e a Sandra Nemberg, vale lembrar, Aron, que a Maria, pelo menos, não é de casa. Tá sendo mais utilizada aí. Já a Sandra Nemberg, completamente descartada. Uma profissional de nível desse tamanho sendo jogada no Globo Repórter sexta-feira à noite. Não dá, né, gente? Bom, a Globo tem a solução nas mãos e você que assiste o nosso canal, que gosta dos nossos vídeos. Vai deixar o seu comentário agora e contar se você acha que essa é a melhor solução. Eu acho. Será que a Globo vai insistir na poeta? Eu acho que vai, tá? Eu também acho. Mas deixa o seu like, fala aí da maldição da Fernanda Gentil, conta pra gente se vocês acham que estão perseguindo a pobre da Patrícia Poeta e dá a sua opinião sincera. Mas você já sabe, né? Tem vídeo todos os dias, de domingo a domingo, e também ao vivo, de segunda a sexta, às duas da tarde e às sete da noite, com o Davidson. É isso. Então tá bom, garotinho. Um beijinho pra você, viu? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Opa, tu quer ficar aqui. Tchau.